Por falar nisso, doutor Dimas, a gente tem aí o discurso de politização da vacina e a Coronavac é alvo aí de muitas dúvidas, porque pegaram nela um selo de a vacina chinesa. O presidente contribuiu para isso, alguns dos seus aliados e muitas das perguntas que chegam aqui no Twitter fazem menção a isso. Que outros países, além do Brasil, estão adotando a vacina chinesa? Pergunta o Paulo Jean. Por que grandes nações como Estados Unidos, Alemanha e outras não estão adquirindo a Coronavac? Outra pessoa aqui, o Joi Fernandes, pergunta, a empresa chinesa Sinovac tem tradição na produção de vacinas? E um terceiro, o Marcelino, fala, a Coronavac foi testada na população da China, tem uma desconfiança maior com a vacina, era um momento bom para esclarecer. Bom, primeiro que não é a vacina chinesa, é a vacina brasileira do Instituto Butantan. Quer dizer, o Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, está desenvolvendo essa vacina. E, portanto, ela é uma vacina que será incorporada ao portfólio do Instituto Butantan. Em nenhum momento essa vacina será, como outras, absolutamente 100% chinesa. A vacina de AstraZeneca, ela é produzida na China, em Wuhan. A matéria-prima é produzida em Wuhan, a matéria-prima que nós usamos é produzida em Beijing. Quer dizer, as duas fábricas, tanto a da Sinovac como a que foi contratada pela AstraZeneca, foram inspecionadas a assentimento pela nossa Anvisa. Então, não é essa a questão. A questão é saber se a vacina tem todos os requisitos de segurança. E veja, essa vacina é uma vacina que é produzida em uma plataforma tradicional. A plataforma das mais antigas em produção de vacina. E de todas que estão em testes, é que apresenta o perfil de segurança mais testado no mundo. Ou seja, baseada em vírus inativo. Então, tem uma longa tradição desse tipo de vacina, um perfil de segurança excelente. E, portanto, eu acho que essa questão ficou deslocada do foco principal, que é a própria vacina. A própria vacina, que é uma vacina, volto a repetir, Butantan. Uma vacina que será registrada Butantan, que será distribuída pelo Butantan a todos os países da América Latina. Quais são os países que vão utilizar por enquanto? Aqui na América Latina, nós já temos contratos, inclusive de fornecimento. Tem interesse. Argentina, já numa fase bem adiantada de negociação. Peru, Chile vai incorporar essa vacina. Uruguai, Bolívia. A própria Organização Pan-Americana de Saúde está solicitando uma proposta do Butantan de fornecimento dessa vacina. Então, como eu disse, é uma vacina mundial. Quer dizer, países da Ásia já usando essa vacina em uso emergencial. Na China, já há mais de 100 mil pessoas vacinadas. E o perfil de segurança é excelente. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Quer dizer, o rótulo que foi colocado aí é um rótulo absolutamente com finalidade política e ideológica. Obrigada.